Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1 Samuel, capítulo 2. Ana pronunciou essa prece. Exulta o meu coração no Senhor. Ele se eleva à minha força. A minha boca desafia os meus adversários, porque me alegro na vossa salvação. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além de vós. Nem rochedo semelhante ao nosso Deus. Não multipliqueis palavras orgulhosas. Não saia de vossa boca linguagem arrogante. Porque o Senhor é um Deus que tudo sabe. Por ele são pesadas as ações. Quebra-se o arco dos fortes, enquanto os fracos se revestem de vigor. Os abastados se assalariam para ganhar o que comer. Enquanto os famintos são saciados. Sete vezes dá a luz a estéreo. Enquanto a mãe de numerosos filhos definham. O Senhor dá a morte e a vida. Faz crescer, faz descer a habitação dos mortos e de lá voltar. O Senhor empobrece, enriquece, humilha e exalta. Levanta do pó o mendigo, do esterco, retira o indigente, para fazê-lo sentar-se entre nobres e otorgar-lhes um trono de honra. Porque do Senhor são as colunas da terra. Sobre elas estabeleceu o mundo. Dirige os passos de seus fiéis, enquanto os ímpios perecem nas trevas. Porque homem algum vence pela força. Ó Senhor, seja esmagado os vossos adversários. Dos céus, trovegem o Altíssimo contra eles. O Senhor julgue os últimos confins da terra. Dá força ao seu rei e engrandecerá o poder do seu ungido. Eucana voltou para sua casa em Ramã. O menino ficou a serviço do Senhor junto do sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram maus. Não conheciam o Senhor. Eis como se comportava para com o povo. Quando alguém molava uma vítima, vinha o servo do sacerdote do momento em que se cozia a carne com um garfo de três dentes. E ficavam na cadeira, na marmita, na panela ou no tacho. E tudo o que o tridente trazia, tomava para o sacerdote. Assim fazia todos os saelitas que vinham a Siló. Antes que queibasse a gordura, vinha o servo do sacerdote dizer ao que sacrificava. Dá-me a carne de assar para o sacerdote. Ele não aceitará carne cozida, mas unicamente a carne crua. O homem respondia-lhe, é preciso que se queime antes a gordura. Depois disso, tomarás o que quiseres. Não, respondia o servo. Dá-me logo, senão tomarei a força. Era muito grande a iniquidade desses moços, aos olhos de Deus, porque atraía o desprezo sobre as ofertas feitas ao Senhor. Entretanto, Samuel, ainda criança, servia diante do Senhor, trajando um efódio de linho. Sua mãe fazia-lhe cada ano uma pequena túnica que levava quando subia com seu marido para o sacrifício anual. Ele abençoava Eucana e sua mulher. Concede-te, o Senhor, filhos dessa mulher em recompensa do dom que ela lhe faz. E voltava para sua casa. O Senhor visitou Ana e ela concebeu, dando à luz três filhos e duas filhas. E o menino Samuel crescia na companhia do Senhor. Ele era muito velho. Sabia tudo o que fazia aos seus filhos com os israelitas e como eles dormiam com as mulheres que estavam de serviço à entrada da tenda de reunião. Porque dizia, porque dizia-lhes, precedeis desta forma, sei que todo o povo fala de vossas desordens. Não façais assim, meus filhos. Não são boas as informações que me chegam ao vosso respeito. Estais fazendo pecar o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro, Deus o julga. Se ele pecar, porém, contra o Senhor, quem intervirá a favor dele? Mas não ouviam a voz do seu pai, porque Deus os queria perder. Entretanto, o menino Samuel ia crescendo e era agradável tanto ao Senhor como aos homens. Certo dia, um homem de Deus veio ter com ele e disse-lhe da parte do Senhor, não me revelei eu claramente a casa de teu pai. Quando eles estavam no Egito a serviço de faraó, escolhi os teus dentre, todas as tribos de Israel para serem sacerdotes. Subiram ao seu altar, queimaram o incenso e vestiram o efode diante de mim. Dei a casa de teu pai todos os sacrifícios oferecidos pelos israelitas, porque desprezais os meus sacrifícios e a minha obração que estabeleci em minha morada, fazes mais caso dos teus filhos que de mim, engordando-vos com o melhor glória de todas as ofertas de meu povo de Israel. Por isso, eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. Eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai serviam para sempre diante de mim, mas agora, diz o Senhor, não será mais assim. Eu honro aqueles que me honram, eu desprezo os que me desprezam. virão dias em que abaterei o teu vigor e o vigor da casa de teu pai, de tal modo que já não haverá ancião em sua casa. Israel estará acumulando de alegria e tu verás a angústia em tua casa. Não haverá jamais ancião em tua família. Entretanto, não cortarei todos os teus do meu altar para que se consuma de inveja os teus olhos e se desfaça a tua alma, mas todos os outros morrerão na flor da idade. O que vai acontecer aos teus dois filhos, Ofini e Finéas, será para ti um sinal. Morrerão ambos no mesmo dia. Suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o meu coração e minha vontade. Eu lhe construirei uma casa durável e ele andará sempre diante do meu ungido. Aqueles que sobreviverem de tua família irão prostrar-se diante dele por uma moeda de prata ou por um pedaço de pão dizendo-lhe admiti-me para alguma função admite-me para alguma função sacerdotal a fim de que eu tenha um bocado de pão de pão para comer. Palavra do Senhor graças a Deus. Ana louvou a Deus em forma poética pela resposta de suas petições mães por um filho. O tema de sua oração é sua confiança na soberania do Senhor e sua guardiã por tudo o que Deus fez por ela. Maria, mãe de Jesus, tomou como modelo para seu próprio hino de louvor que o chamamos de magnífica. Lucas 1, 46 a 56. Como Ana e Maria devemos confiar no controle definitivo do Senhor sobre acontecimentos em nossas vidas e ser gratos pela forma como Deus nos abençoa. Ao louvarmos ao Senhor por todas as suas boas dádivas, reconhecemos seu controle soberano sobre todas as situações de nossa vida. Ana louvou a Deus por ele ser uma rocha firme, forte e imutável. Em nosso apressado mundo, amigos vêm e vão e as circunstâncias mudam. É impossível encontrarmos uma instituição sólida que nunca mudará. os que dedicam suas vidas às realizações, causas ou posses têm como segurança algo finito e imutável. Os bens pelos quais tanto trabalhamos perecerão, mas Deus está sempre presente. Creia nele, ele nunca falhará. Não há dúvida de que Ana disse estas palavras, ela pensava na arrogância e repreensão de Penina. Ela não precisava ir à forra com a outra. Ela sabia que Deus é o todo poderoso e julgará todo pecado e orgulho. Ana sabiamente deixou o julgamento para o Senhor. Existe a tentação de fazer justiça com as próprias mãos. Deus pesará suas ações como também as dos que prejudicaram você. Por vivermos em um mundo onde abunda o mal, podemos esquecer que Deus está no controle. Ana via o Senhor com solidez de uma rocha. Segundo, aquele que sabe o que fazemos. Terceiro, o soberano acima de todos os negócios do povo. Quarto, o juiz supremo que administra a justiça perfeita. Lembrar da soberania de Deus nos ajuda a colocar tanto os acontecimentos pessoais como mundiais em perspectivas. Samuel ajudava Eli, o sumo sacerdote. Neste papel, suas obrigações incluíam a abertura das portas do tabernáculo todas as manhãs, como está no capítulo 3, versículo 15, limpar a mobília e varrer o chão. À medida que crescia, Samuel ajudava Eli nos holocaustos. o fato dele estar vestido de uma túnica de linho, a veste utilizada apenas pelos sacerdotes, demonstra que era um aprendiz sacerdotal por ser ajudante dele. Samuel era também colaborador de Deus ao servir outro povo, até mesmo ao executar tarefas ordinárias. Você presta um serviço ao Senhor, todo ser humano é digno, pois, em última instância, nós servimos a Deus. A lei estipulava que a necessidade de todos os levitas deveria ser supridas através dos dízimos do povo, como números 18, de 20 a 24, Josué 13, 14 a 33. Os filhos dele abusaram de sua posição de sacerdotes para satisfazer sua ganância pelo poder, posses e controle. Seu desprezo e arrogância tanto para o povo como para a adoração enfraqueceram a integridade de todo o sacerdócio. Ele sabia que seus filhos eram maus, mas pouco fazem para corrigi-los ou impedi-los, mesmo quando a integridade do santuário de Deus for ameaçada. Como o sumo sacerdote, ele deveria ter respondido mediante a correção de seu filho, como está em números 15, 22 a 31. Não admira que ele tenha preferido não confrontar a situação, mas ignorar suas ações egoístas. Ele permitiu que seus filhos arruinassem suas próprias vidas e as de muitos outros. Existem momentos quando os problemas difíceis devem ser confrontados, ainda que o processo e as consequências sejam dolorosas. Este garfo era um utensílio usado no tabernáculo para o holocausto, feito de bronze, como está em Êxodo 27,3. Tinha três dentes para espetar a carne e ser oferecido ao altar. Os filhos de Eli usaram para tirar mais carne da panela do que lhes era permitido. Que erros cometiam os filhos de Eli? Eles tornavam partes dos sacrifícios antes deles serem oferecidos ao Senhor no altar. Eles também comiam a carne antes que a gordura fosse queimada. Isto era contra a lei de Deus. Levítico 3, do 3 a 5. Na realidade, os filhos de Eli tratavam os sacrifícios feitos ao Senhor com desprezo. As ofertas eram dadas para demonstrar honra e respeito a Deus enquanto buscavam o perdão pelos pecados, mas por sua irreverência. Os filhos de Eli realmente pecavam enquanto realizavam o sacrifício. Para o pior ainda, mas também dormiam com as mulheres que compareciam nos santuários, como está no capítulo 2, versículo 22. Assim como os filhos de Eli, alguns líderes religiosos menosprezam a fé do povo e tratam suas ofertas para Deus até mesmo com desprezo. O Senhor julga com severidade aqueles que tratam os seus com desprezo e menosprezam o que é dedicado a ele. Números 18, 32. Samuel vestiu uma tônica de linho também chamado estola. As estolas, coletes com mangas longas feitas de linho claro, eram usadas por todos os sacerdotes. A do sumo sacerdote possui um significado especial, era abordada com uma variedade de cores brilhantes. Preso a ela estava o peitoral, artigo de vestuário semelhante a um babador com tiras de ouro colocadas nos ombros. Havia doze pedras preciosas presas ao peitoral. A cada uma delas representava uma tribo de Israel. Um bolso na túnica guardava o urim e o tumim, dois pequenos objetos usados para determinar a vontade de Deus em certos assuntos de nação. Deus honrou os desejos da fiel Ana. Nunca ouvimos falar sobre Penina ou seus filhos novamente, mas Samuel foi poderosamente usado por Deus. O Senhor também deu a Ana mais cinco filhos além do primogênito. Deus frequentemente nos abençoe e utiliza métodos os quais nunca esperamos. Ana não esperava ter um único filho em sua idade, quanto mais seis. Não fique triste com a contagem do tempo de Deus. Suas bênçãos podem ser imediatas, mas elas só virão se formos fiéis à sua palavra. Os filhos de Eli conheciam bem a verdade, mas não continuaram a obedecer a Deus, deliberadamente enganar, seduzir e roubar o povo. Então o Senhor planejou matá-los. Qualquer pecado é errado, mas o pior tipo de erro é executado deliberado, deliberada e fraudulentamente. Quando pecamos por ignorância, não merecemos tanto castigo, mas quando agimos intencionalmente, as consequências são mais severas. Não ignore as advertências de Deus sobre o pecado. Abandone a transgressão antes que ela se torne a causa de sua destruição. Um Deus amoroso realmente desejaria matar uma pessoa? Considere a situação no tabernáculo. Alguém fazia uma oferta a fim de seus pecados, a fim de ter seus pecados perdoados? Os filhos de Eli roubaram e eram hipócritas a atitude de arrependimento da pessoa. Deus, em seu íntimo amor por Israel, jamais deixaria que essa situação continuasse. Ele permitiu que os filhos de Eli morressem como um resultado de sua presunção. Eles levaram a arca para batalha porque julgaram que ela os protegeria. Mas o Senhor retirou sua proteção e os perversos sacerdotes foram mortos, como está no capítulo 4, de 10 a 11. Eli teve dificuldade para educar seus filhos. Aparentemente, ele não tomou qualquer atitude para discipliná-los ao tomar conhecimento de seus erros. Mas Eli não era um pai que tentava lidar com seus filhos rebeldes. Ele era o sumo sacerdote que ignorava os pecados dos sacerdotes sobre sua jurisdição. Como resultado, o Senhor executou a disciplina necessária no lugar de Eli. Ele foi culpado por honrar seus filhos acima de Deus, ao permitir que eles continuassem com seus modos pecaminosos. Existe uma situação em sua vida ou trabalho que você tem permitido que continue embora saiba que é errado? Nesse caso, você pode se tornar tão culpado quanto os que praticam tal erro. Para o cumprimento desta profecia, leia 1 Reis 2, 26 a 27, este foi o local onde Salomão tirou Abiatar de sua posição e encerrou assim a linhagem dele. Então, Deus levantou Zadok, um sacerdote que atuou nos dias de Davi e permaneceu como sumo sacerdote no reinado de Salomão. Esta linhagem prosseguiu até os dias de restras. Que Deus Todo Poderoso nos abençoe e nos ilumine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.